Me assistindo, vou falar com você especificamente que está sonhando com a viagem de férias. Você que vem a tempos querendo, programando, quer umas férias diferentes, pois é. A CVC, ela pode realizar esse seu sonho. Porque a CVC, ela tem os melhores preços em passagens aéreas, hospedagens, cruzeiros marítimos e muito mais. E você pode até pagar em 12 vezes iguais. Sem juros. Show, né não? Bom, agora eu vou falar de uma oferta aí, CVC, que é imperdível, que ela reservou pra você, nosso telespectador. É o Cruzeiro Mix Festival. Três noites, saída e desembarque em Santos, com refeições inclusas no navio MSC Fantasia. Vá curtir, meu amor, o festival, o maior festival de música a bordo de um transatlântico. São 14 atrações musicais pra você. Olha quem vai estar lá. Anitta, Alok, Nando Reis, Henrique e Juliano, entre outras. Mas não para por aí. Tem também espetáculo e festas temáticas e um total de 72 horas de programação. Você sabe quanto você vai pagar? Dez, sem juros, de 275 reais. Esse você não pode perder, né? Então, vá agora mesmo a uma loja CVC mais perto de você. Garanta aí sua viagem. Oh, meu Deus, já deu até uma inveja de quem vai para este cruzeiro. Quer? Férias, meu amor. Vai, CVC. Estamos aqui com o Jão Moura.